Bom, então vamos lá, gente. Isso aqui é um tópico auxiliar, dá para quem quiser, tem curiosidade, saber por que que a divisão de fração é feita da forma como a gente conhece, né? O que muita gente fala a respeito, é sempre a mesma coisa, todos os professores comentam, aqui, quando você quer dividir uma fração por outra, o que a gente faz? A gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Agora a pergunta é, por que isso? Por que? Bom, é isso que a gente vai responder nesse vídeo pequenininho, né? E a coisa é bem simples. Na verdade, o que acontece é que quando a gente quer dividir, por exemplo, 1 meio por 3 quartos, a gente pode pensar num processo parecido com a simplificação. O que é a simplificação? A gente divide pelo mesmo número em cima e embaixo, né? Aqui a gente vai multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. Mas a gente vai multiplicar por um número muito especial, um número meio que estrategicamente colocado. Quem é esse número? Olha só, se eu quero sumir com essa parte de baixo, um cara interessante para multiplicar essa parte de baixo aqui, quem é? É o 4 terços. Por que que é 4 terços? Nota que 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 é 12, 12 sobre 12 é 1. Esse é o segredo da divisão de fração. Bom, a gente paga o preço de quando a gente multiplica por alto embaixo, a gente tem que multiplicar pelo mesmo alto em cima, ou seja, multiplicamos por 4 terços embaixo, vamos multiplicar por 4 terços em cima. Dessa forma a gente fica com 1 meio vezes 4 terços e embaixo a gente fica com 1, que é essa multiplicação aqui, ó. Bom, a gente sabe que qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. O que que resultou? Por isso que a gente diz que quando a gente diminui de fração, fica de cima pelo inverso daqui embaixo. E finalmente, se eu for 5, 4, 4, 6, 5, 2, 3, 2, 3. Espero ter explicado o porquê da divisão de fração. Até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.